Bem, isto começou há muito tempo. Sou fã do frango da McDonald's desde o primeiro segundo. Este rustic, crocante e tenro, alto e suculento, este tic-tac. Também gosto de relógios, mas fã mesmo é de frango. São muitos anos a virar fãs de frango. Prova o delicioso rustic chicken, mostarda e mel. Só no McDonald's. Muito obrigado.